E no vídeo de hoje, galera, eu vou compartilhar com vocês um top 5 de fontes que são compatíveis tanto com a MIUI como a HyperOS. São fontes que eu separei aqui, né, através de algumas indicações, fiz uma seleção, são as melhores, pelo menos no meu gosto, e eu espero que vocês gostem também, tá? Todas as fontes estão aqui disponíveis diretamente na loja de temas global e também no arquivo em MTZ, então serve para todo mundo. Funciona perfeitamente na linha Poco, linha Redmi, linha MI, não precisa de root e nem de bootloader desbloqueado. E como já é de costume, eu vou fazer um review aqui apresentando as fontes para vocês, mostrando algumas características e à medida que eu for comentando aqui sobre cada fonte, o nome delas vai estar passando aqui no rodapé do vídeo, tá? E no finalzinho eu mostro aí como baixar e aplicar. Galera, antes de qualquer coisa, eu queria explicar algo aqui muito importante para não ficar parecendo que eu estou enganando ou algo do tipo. As fontes, galera, elas costumam mudar aí praticamente todas as partes do sistema, porém existem algumas partes que não mudam, como por exemplo o teclado. O que está acontecendo aqui, já aproveitando e falando aqui da nossa primeira fonte, como vocês estão vendo, o widget aqui se adaptou perfeitamente à fonte. Diga-se de passagem, essa fonte aqui é top demais. Eu vou abaixar aqui a central de controle, eu já vou voltar aí para o que eu queria falar, tá? E todas as fontes aqui, galera, que eu estou indicando para vocês, dá para ler perfeitamente todas as informações nas notificações, no centro de controle, nas configurações do dispositivo, dentro dos aplicativos. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Galera, o que é que eu estava falando? Aqui no meu Poco F5, galera, as fontes estão se adaptando ao teclado, é o Poco F5 aqui, eu até tenho o bootload desbloqueado, tenho o root, para ser bem sincero para vocês, mas não tem nenhum módulo que seja voltado à fonte, nem de emoji, nada disso. E eu não sei qual que é esse mistério, porque todas as fontes que eu troco aqui, o teclado se adaptam. Eu utilizo aqui o teclado da Google, como vocês estão vendo, é o padrão, é a versão beta, porém, eu até pedi a um inscrito do canal que testasse no Poco F5 dele, no dele não se adapta. Então, se no de vocês aí as fontes não se adaptarem ao teclado, relevem isso, tá? Porque isso aqui é algo que eu não sei explicar, mas está acontecendo. Como vocês estão vendo, a fonte se adaptou, à medida que eu escrevo aqui também, ela se adapta. Eu vou mostrar aqui para vocês nas redes sociais, aqui no Instagram, por exemplo, tá? Olha só, está vendo? Funciona perfeitamente, fica aqui com a fonte que está sendo utilizada. Olha só, galera, só voltar aqui para a página inicial, aqui acima, está vendo? Toda escrita aqui também, de igual forma, no YouTube de igual forma também, no Telegram, no WhatsApp. Partindo aqui para o top 2, galera, a nossa segunda fonte, que é um pouco mais fina, me agrada bastante esse estilo de fonte, né? É um pouco mais minimalista aqui, é um pouco mais fina. Vou mostrar aqui para vocês nas configurações como que fica. E é como eu disse para vocês, galera, olha só, o teclado está se adaptando e eu não sei qual é esse mistério. O que está fazendo é o teclado se adaptar aqui, mas como eu disse, não levem em consideração isso, como se fosse algo que fosse acontecer com todo mundo. Como vocês estão vendo aqui, a fonte bem legível, sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema, olha só, está top demais essa fonte aqui. Dentro do Instagram, também funcionando perfeitamente. Vamos acessar aqui o chat, olha só. Partindo aqui para a nossa terceira fonte, me agrada bastante também, curti demais essa fonte. Olha só, galera. E eu tive aqui, galera, o filtro, né? A sensibilidade de colocar fontes que sejam legíveis. Como vocês estão vendo, as fontes são legíveis. Vou até colocar no modo escuro aqui para vocês verem. Dá para ler tudinho perfeitamente, sem nenhuma embolação de acentuação ou coisa do tipo, tá? E mais uma fonte que se adapta também aqui ao teclado. Eu não sei o que é isso que está acontecendo, galera. Mas aqui no meu Poco F5, versão global, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Está se adaptando aí também no teclado. Vamos fechar tudão aqui, abrir o Instagram para ver como que está aqui a adaptação. Também está funcionando perfeitamente, sem nenhum problema. Vamos olhar aqui dentro do chat. Vamos lá. Olha só. Também funcionando perfeitamente. Essa fonte aqui é top demais. Olha como fica o widget aqui, galera. Vamos aqui para a nossa quarta fonte. Vamos abaixar aqui a nossa central de controle. Olha só que massa. Todas as fontes aqui, galera, são legíveis. Dá para ler tudo perfeitamente. Vamos entrar aqui nas configurações. Show, né, galera? Show. Show demais. As fontes aqui estão tops. Vamos entrar aqui no Instagram. Acho que já se adaptou aqui, mas vou fechar para a gente ter certeza disso. Está aqui também a nossa fonte. Linda, linda, linda. Vamos passar aqui para o chat para a gente ver como que fica aqui. Também já se adaptou. E pega em tudo que é aplicativo. No WhatsApp, no YouTube, Instagram, Telegram e tudo mais. E por último, galera, não menos importante, mas não pode faltar essa fonte aqui nos vídeos de fontes, né? Que é uma fonte aí que traz os emojis do iOS. Eu já até fiz um vídeo separado sobre essa fonte aqui, mas não custa nada relembrar aqui para vocês, né? É uma fonte específica aí para os emojis do iOS, né? Também muda a fonte aqui e tal e tudo mais. A fonte não é feia. Dá para utilizar perfeitamente. E aí você pode fazer aquele esquema. Se você gostou aí mais de uma outra fonte, você fica utilizando a fonte que você mais gostou. E quando você for postar algo aí no Instagram, que é onde o pessoal utiliza mais os emojis, né? Você vai lá e altera para a fonte aqui que traz para os emojis do iOS. Lembrando que se não aparecer de imediato aí os emojis do iOS, você vem aqui em Apps, procura aqui pelo teclado da Google, escreve aqui. E aí você limpa os dados e vai aparecer aí os emojis do iOS, tá? Bom, galera, para baixar as fontes e aplicar é bem simples. O que é que a gente precisa fazer? Entrar aí no nosso aplicativo de temas. Não precisa mais alterar a região, tá? Graças a Deus, antigamente precisava e também precisava reiniciar o dispositivo, mas agora não precisa mais. Você vai vir aqui na parte de buscar e aqui você vai selecionar fontes. Você vai até a aba de fontes aqui, rola para o lado. Deixa eu ver aqui onde é que está a aba de fontes. Pronto, já está aqui. Eu já tinha clicado, mano. Está cego blindado. Vamos lá. E aí você vai digitar o nome da fonte que você gostou aqui do vídeo e baixar, tá? Simples assim. Baixou a fonte, você vem aqui na parte de personalizar. Aqui em fontes e todas as fontes estarão aqui disponíveis. Clica aqui na fonte e depois clica em aplicar. Não precisa reiniciar o dispositivo e automaticamente aí as partes do sistema irão se adaptar à fonte que você selecionou, tá? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.